E aí galera, beleza? Hoje estarei aqui trazendo um vídeo de Critical Ops Arc. Now estou imitando Marcos Android. Então já deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe. Então, bora pro vídeo. Tchau. 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 Esse é o tal do Mula. Tchau. 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 Wow E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.